Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra dragão, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, não é verdade, fúria da noite? É isso aí, bora lá! Então vamos lá, em 3, 2 e 1! Conseguiu! Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e ultra mega divertido! Divertido! Pulhando, 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 eu sou o dragãozinho supremo! Mas eu não sei qual que é o meu nome ainda, minha mãe se chama Fúria da Escarlate, né? O meu pai é Fúria da Noite, e eu sou quem? Fúria da Selva? Que isso, eu tenho vários poderes! Eu sou o que, eu sou verdinho, eu sou roxo, meu olho é roxo, eu sou poderoso, eu solto o poder verde! Quem quebrou a casa? Vai ter que consertar! Podemos consertar, papai, não se preocupa! Por que você tá usando o poder dentro de casa? E a regra número 1? E a regra número 2? A regra número 1, nunca use poder dentro da casa, né? Você perdoa, papai! Não, tá de castigo! Mamãe! Acabou com a casa! Desculpa, Fúria da Escarlate, mamãe! Eu tinha arrumado a casa inteirinha hoje! Pelo menos eu sei voar, ó! Ah, pelo menos você tá de castigo, filho! Ah, não! Manguela tem que consertar a casa agora, teu filho quebrou! É que eu testei meu novo poder, é que eu tô confuso, não sei qual que eu uso! Hum! O meu nome! É que eu sou uma nova combinação de Fúria, né? Hum! Eu acho que o seu nome pode ser... Deixa eu ver, olha pra mim! É! Você tem carinha do quê? Hum! Você tem carinha da Fúria... Deixa eu ver... Do domingo! Do domingo? É! Fúria do domingo! Fúria do bingo? Não, do domingo! Não é do bingo, né? Na verdade, tem uma carinha de Clóvis, mas mesmo assim... Que tal o Fúria do domingo, então? Não, o Fúria do domingo! Que tal a Fúria, então, da selva? Não, domingo! Fúria do bingo! Gostei do que o papai falou! É, Fúria do Fortnite? Do domingo! Domingo! É que você tem uma cara de cansadão, sabe? É, eu sou cansado! Tem uma cara de cansado, não tem? Olha, mamãe, papai! Tem! O que é isso? Não destrói a casa! Minha montanha é favorita! Ah, não era ter uma montanha, né? Vocês usaram fogo de dragão pra recortar esse lugar aqui todo! Não! Não acho que tá com força demais! Pera, deixa eu subir aqui! Um carinha tão pequenininho desse! Cuidado que minha vida é bem embaixo aí, só pra avisar, tá? Tá, deixa eu subir aqui! Bom, deixa eu subir! Subi também! Boa! Tá, ó! Negócio seguinte! O tio Jorge, né? Ele falou pra mim uma coisa! O que ele falou? Que logo vai ser o aniversário da mamãe! O que a gente pode dar pra você, mamãe? O que você gostaria de ter? Eu sei que essa mãe quer! O quê? Que você conserte toda a cara dela! Boa! Boa! Sério, isso? É um baita de um presente! Sério? Porque olha lá o que tu fez! Posso dar magia de dragão? Não! No braço! Eu vou fazer no braço! Pode deixar, gente! Uhum! Vou fazer no braço! Eu tenho... Vocês... Vocês confiem em mim, né? Que eu vou fazer tudo isso! No braço! Vou fazer tudo isso! Eu ia ficar muito feliz! Sim, eu vou fazer! Relaxa! Não se preocupa! Quer ver, ó! Eu nunca usaria magia de dragão, né? Não, quer ver, não! Tudo... Quer ver, ó! Eu faria isso! Deixa eu ver! Uhum! Uhum! Magia de dragão! Desse magia! Ok, não! Não falei nada! Mamãe! 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 Em um segundo, tu consertou o braço! É! Usou magia! Não usei, não! É mentira! Eu roubo o papai! Vou ter que destruir, filho! Foi mal! Não destrói! Vou ter que destruir! Não destrói! Foi mal, filho! Por favor, não destrua! A casa tá bonitinha assim! Deixa essa vez! Viu? É só dessa vez! Mas era pra ser no braço! Cuidado com você mesmo, hein? Bagué! Bagué! Vai consertar tu agora também! Não, agora o nosso filho vai consertar! Eu não! Porque foi você quem destruiu! Mas você, eu sou magia! Eu vou consertar! Oh, cuidado com ele! E cuidado com o outro! Oh, sabe o que eu faço com você, papai? Ah! Cuidado! Mostrei a língua, papai! Minha casa! Fúria do domingo! Não é fúria do domingo! Fúria do domingo! Que tal a fúria esmeralda? Fúria amestista? Fúria rubi? Fúria do domingo! Não combina com a tua carinha esses nomes! Não? É que você dá cara de cansadão! Que tal o Poison Fury? Ah, eu sou mó verde e roxo! Por que eu tenho cara de domingo? É que se eu tivesse feito peranque... Por acaso, eu falo louco, bicho! São 7,37? É que eu digo assim, domingo, eu digo o quê? Gil do Dragão, ver os futebol de dragão! Que isso! De ficar de boa! Doar o futebol de dragão! Tá certo que eu tenho cara de Fórmula 1? Ó, de margem do domingo! Maionese de farofa? Tá, deixa eu ir pra cima! Boa! Vai pra cima! Vai voando! Eu vou falar pra alguém, vou perguntar pra alguém! Se eu tenho, peraí, deixa eu ver se eu acho! Então vai! Deixa eu ver se eu acho! Oi, tem alguém por aí? Deixa eu achar! Ah, não tem ninguém! Não, é que eu tô te guardando hoje, né? Aqui um! Ali! Aqui! E aí, Maion? Você acha que eu tenho cara de quê? Eu acho que tem cara da Fórmula do domingo! Ah, não! Como? Meu pai falou pra você isso, né? Não, é que você tem cara mesmo! De domingo? Aham! E você tem cara de sábado? Tá bom! Valeu! Sábado é bom, né? Papai, cadê você? Tô aqui, na casa! Ah, tá! Você tá mó feliz com a língua pra fora! É verdade! É verdade! Ele está na sua casa, ele tá feliz daí, né? A mamãe também! Ok, tem outro filho! Ah, não! Esse não! Não! Esse não! 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 Concentem! E aí, sobrinho? Não Ele tá aí de novo E que é o sobrinho? Tudo bom? Tudo bom? Primeira sobrinha de final, por favor Pra ver o pacote Fogo Ele ainda tá contando essa piada? Pera, ele ainda tá contando essa piada Deixa eu te contar de novo Ele ainda tá embora rindo lá Contei de novo Falou A mamãe tá atacando fogo nele Chega na piada desse Tá Ele podia até inventar uma piada nova Já faz dois anos que ele tá com essa piada Vem pra mesma, né? Pelo menos ele não me chamou de fúria do domingo Falou, fúria do domingo Eu ouvi ele falar fúria do domingo Sabe o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou pescar um monte de peixe e não vou te dar Aê Oi, fúria da noite Ah, oi Você vai hoje no boliche? Ah, eu vou e você? Traz a fúria escarnate também Vou levar ela Seu filho domingo? Ei, eu não sou o domingo não Ei, ei, grandão Olha, você me respeita, hein? Eu sou o seu tio avô, hein? Pera, você é meu tio avô? Ah, teu pai que diz Você tem certeza? Papai, você tem certeza que esse cara aqui é o tio avô? É, é ele mesmo E esse aqui? Ah, esse daí é seu tatarabô Tem certeza? Tem certeza que você é meu tatarabô? Ai, você deu nariz da linha em mim? Ai Você lembra um carinha de outro jogo De Pokémon Meu Deus, finalizando esse dragão aqui Deixa eu ver Quem que é esse? Meu Deus Ah, é o que eu tava falando agora há pouco com ele Tá fã com ele Ah, sou eu Você esqueceu que eu sou o tio avô dele? Ah, esse é o tio avô Pera aí, papai Com o que você tava falando? Achando que era o tio avô Aqui, ó Tá meio confuso a nossa família Ah, não era o Batata, não? Não Pera, eu tenho dois de avô? Agora tem Tecnicamente tem, né? Um de cada família Ah, verdade, né? Agora eu parei pra pensar Eu tenho mesmo Tá Vamos fazer o seguinte, então Eu paro de chamar de Fúria de Domingo Ou eu conserto a casa sem magia? Parece bom Pra mim parece justo Parece justo mesmo? Parece Tá, então me dá os bloquinhos Tá, eu vou te dar os bloquinhos Então me dá Cadê você? Uhum Aqui Tá aqui embaixo comigo Aqui Toma 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 Tioque, tioque, tioque. E aí, sobrinho? Não! Construí. Ah, sem usar magia do dragão. É. Uhum. Cadê o meu tio? Ele vazou, né? Nossa, nem quis ver minha casa. E aí, casa pronta. Nossa, a estrutura ficou meio perigosa aqui, filho. Não sei, Rick, parece falso. Tá dizendo pra mim que não fui eu que construí essa casa? Não, longe de mim falar isso. Precisão chamar um especialista aqui, né, Vangelo? Sabe quem vou chamar, então? Quem? O Soluço. Não. Ele. Isso mesmo. O novo Soluço. Então vamos chamar ele que ele vai avaliar essa casa. Tá bom, então. Eu, fúria de escarnate, fúria da noite. Fúria do mesmo. Ih, tá de noite. Ainda é fúria do domingo. Tá de noite, fica furioso. Nada. Não, fica furioso. Calma, Vanguela. Bora sentar. Eu tenho mais maçã pra gente comer. Vamos. Bora. Quero maçã.